Música Sobre o assunto mais importante da sua vida Sobre sua salvação pessoal Todos que estamos aqui nesta manhã Nasceram no lote E tem uma data de validade Eu sou do lote 64 Não sei quantos anos eu vou viver Mas eu sei que a minha data de validade já está estabelecida Que Deus vai me chamar Eu pretendo ir no seu enterro, se Deus quiser A pergunta que eu faço para você é o seguinte Você está preocupado com tantas coisas Com tantos assuntos Com tantos empreendimentos E acerca da sua salvação pessoal Onde você passará A sua eternidade Na presença de Deus Ou longe de Deus Esse é o assunto mais importante da sua vida Porque a Bíblia diz, Jesus diz Não adianta o homem ganhar o mundo inteiro Se ele vier a perder a sua alma Esse é o assunto que tem que ser prioridade na sua agenda A salvação é pessoal A salvação é pessoal A salvação é individual A salvação é uma necessidade E nós decidimos A nossa salvação aqui Aqui Eu quero Eu quero ler com vocês No versículo 23 Versículo 25 Versículo 25 O espiritismo vai dizer para você assim Allan Kardec Vai dizer um negócio É o seguinte Cristo é um espírito evoluído Que já encarnou Desencarnou Reencarnou Todo mundo tem como alvo Ser igual a Cristo Então você vai ficar morrendo Ou desencarnando Depois você pega a fila Reencarna de novo E vai através desse processo De reencarnação E reencarnação Purificando o seu espírito E você vai ser salvo Se você for para qualquer religião do mundo Essa religião terá uma doutrina Acerca da salvação A Bíblia fala Que aos homens está ordenado morrer Uma só vez E imediatamente a morte Segue-se o juízo Ou seja Não existe o processo De encarnação Reencarnação Essa doutrina não é espírita Essa doutrina é panteísta Ela vem lá Dos primórdios da humanidade E tem como fundamento O panteísmo Mas veja a pergunta Que os discípulos fizeram aqui Quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo? Veja a resposta Que Jesus dá no versículo 26 Vamos lá no versículo 26 O que Jesus diz aí? Jesus Vitando nele Em seu olhar Disse Isto é Impossível aos homens Mas para Deus Tudo é Em outras palavras Produzir a sua própria salvação Ou salvar-se a si mesmo É algo que é impossível para o homem Porque o homem Ele está morto Dos seus delitos e pecados Ele não pode produzir A sua ressurreição espiritual O homem Ele é escravo do pecado E na condição de escravo do pecado Ele não pode se libertar Não pode se libertar E o problema do pecado do homem Não pode ser combatido com moralidade Está certo? Não pode ser Eu não bebo Eu não fumo Eu não adultério Eu não faço Isso aí não vale nada Porque você não consegue cumprir a lei de Deus E se você quebrar um único tio da lei Você é condenado pela lei inteira Significa que pelas obras da lei Ninguém jamais será justificado diante de Deus Ninguém pode produzir sua salvação Jesus diz Isso é o que? Impossível aos homens Existe Na linguagem teológica Uma inabilidade Uma incapacidade do homem Certo? Nós não podemos Retomar o paraíso do qual nós somos expulsos Nós não podemos religar A nossa relação com Deus Pelas nossas próprias forças Ninguém pode produzir a salvação Ainda que você Distribua todos os seus bens Ainda que você dê o seu próprio corpo para ser sacrificado Ainda que você faça qualquer tipo de penitência Isso não vai produzir a sua Salvação Salvação Isso é impossível aos homens Impossível Está certo? Então Presta atenção Igreja não salva Religião não salva Meritocracia não salva Moralidade não salva Você se lembra que a igreja cristã No período da Idade Média Querendo tirar A igreja do mundo Criou os mosteiros Só que o mundo O mundo Estava no coração Das pessoas que foram para o mosteiro E eles continuaram dentro dos mosteiros Isolados com o mundo Mas praticando os mesmos o que? Os mesmos pecados Certo? Tem uns favelados aí Que você põe para morar em uma casa boa Eles começam a arrancar Arranca o vaso Arranca Porque eles saem da favela E uma favela está dentro deles Tem gente que é assim O pecado está dentro de nós, irmãos E Jesus diz que o que contamina o homem Não é aquilo que ele come Não é aquilo que ele faz Mas é aquilo que procede do seu coração O coração do homem é corrupto Nós somos corruptos por natureza E por causa da nossa corrupção Nós não podemos produzir a nossa salvação Jesus está dizendo Quem é que pode ser salvo? Jesus responde Isso é impossível aos homens Mas para Deus tudo é possível É na impossibilidade do homem Que Deus trabalha É na limitação do homem Que Deus realiza E revela a sua graça E a Bíblia diz Pela graça Sois salvos mediante a fé Isso não vem de vós É dom de Deus Não de obras Para que ninguém se Glorie A salvação é um presente de Deus A salvação é algo que Deus realiza No nosso coração Apesar da nossa condição Apesar da nossa condição Independentemente daquilo que nós somos Num amor condicional Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho no ingênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha o que? A vida eterna A vida eterna Mas aí vem uma segunda pergunta Está lá em Lucas Lucas capítulo 13 Versículo 23 Lucas capítulo 13 Versículo 23 Quem é que gosta de estatística aqui? Estatística Todo mundo Uma pergunta Que a gente poderia fazer E que vai fazer Qual é a quantidade Então dos salvos? Quantos serão salvos? Testemunha Jeová Diz que só 144 mil Então nós estamos perdidos 144 mil É uma linguagem simbólica Na língua hebraica O 12 é o número perfeito 12 vezes 12 Dá sempre 44 A ideia ali é de um número completo Mas vamos ver o que é que diz o texto aqui Lucas capítulo 13 Versículo 23 O que é que diz aí? E alguém lhe perguntou Senhor São poucos Os que são salvos? Esse negócio de estatística Sempre foi valorizado Dentro de religião É igual esse negócio De ser o homem mais rico do mundo A Forbes publica lá Eu não sei para quem é que serve Saber que é o mais rico Quantos serão salvos? São poucos ou são muitos? O que é que vocês acham? Veja o que Jesus responde Vamos para a resposta de Jesus 24 O que é que ele diz? Estou saivos Por entrar Pela porta estreita Pois eu vos digo Que muitos procurarão entrar E não? Não poderão Sabe o que Jesus está dizendo aqui? É que o número Dos salvos Está diretamente relacionado Ao número dos eleitos de Deus A Bíblia usa uma figura Chamada O livro da vida O livro da vida Esse livro da vida É o livro Onde está Registrado O nome de todos aqueles Que serão salvos Jesus diz Alegrai-vos Não porque os demônios Se vos submetem Mas porque o vosso nome Está escrito no Você já pensou Se a gente tivesse acerto Esse livro? Se eu pegasse esse livro Eu não ia gastar tempo Com gente que não quer nada Só ia nos eleitos Deu para entender? Mas Jesus diz Ide por todo mundo E pregar o evangelho A toda Criatura Departamento de vendas Nós vamos tirar pedido Mas quem aprova o cadastro É Deus Departamento de crédito Deu para entender? Muitos são chamados E poucos são o que? Muitos chamados Departamento de venda Poucos escolhidos Departamento de cadastro É com Deus A Bíblia A Bíblia Fala De que poucos Muitos gostariam De ser salvos Mas não o que? Entrarão Porque o caminho é Estreito Irmãos O cristianismo É tão estreito Que ele é O livro de um Nós cremos Só na Bíblia Somente o que? A escritura Isso aí É ser estreito Nesse mundo plural Que a gente vive hoje Que diz que todos os caminhos Levam a Deus Nós somos dogmáticos Para nós é macho e fêmea Não tem negócio de ideologia de gênero Nós vamos para o pau Deus é macho e fêmea A sua imagem e Semelhança Não é do jeito que eu quero É do jeito que Deus quer Há um só Deus E um só mediador Entre Deus e Os homens Jesus Cristo O homem Aconteceu agora Trezentos anos Quinhentos anos Da reforma Trezentos anos Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida Não leva ninguém para o céu Você pode crer nela Você pode orar a ela Você pode venerá-la Você pode respeitá-la Há um só Deus E um só mediador Entre Deus e Os homens Nem Maria pode É só Jesus Então isso é muito estreito É ou não é? É estreito Por isso que Jesus Diz São poucos Os que serão salvos Ele diz Muitos Muitos tentarão Entrar Mas não Poderão entrar E aqui A nossa confissão de fé A confissão de fé De Westminster Diz Declar o seguinte Esses homens Esses anjos Assim predestinados E preordenados São particular Imutavelmente Designados O seu número O seu número É tão certo E definido Que não pode ser Nem aumentado Nem Diminuído Então A quantidade Dos salvos Está relacionado Proporcionalmente Ao número Dos eleitos E só Deus sabe Só Deus sabe Quem serão salvos Mas em último lugar Fazendo a aplicação Vamos para Atos capítulo 16 A primeira pergunta Quem pode ser salvo? Jesus responde Ninguém Isso é Impossível aos homens Quantos são os salvos? Jesus responde Os salvos Estão limitados Aqueles Que eu escolhi Não é para quem Pode Para quem quer Mas é para quem Eu escolhi Creram Todos aqueles Que estavam Destinados Para a vida Eterna Terceira pergunta E eu queria Que você Lesse comigo Essa pergunta Atos 16 30 Lê comigo O que é que diz? Depois Trazendo-os Para fora Diz Senhores Que devo Fazer Para que seja O que? Salvo Então Terceira pergunta Acerca da salvação O que que eu devo O que? Fazer Porque nós queremos fazer Queremos ou não queremos? Nós não queremos Esse negócio de receber A salvação pela graça Isso humilha a gente demais É igual dar cesta básica Para o sertanejo Lá em Pernambuco Ele se ofende Porque para ele Ele só deixa O cariri No último Pau de Arara Você quer ofender O sertanejo Você oferece Para ele As coisas de graça Essa turma Que está recebendo De graça Ele não é o sertanejo O sertanejo Ele tem fibra E aqui entra Um ponto muito importante Irmãos Porque nós queremos Ajudar a Deus Nós queremos fazer Para Deus E veja qual é a resposta Que recebe Do versículo 31 O que é que diz aí? Responderam-me Crê no Senhor Jesus E será salvo tu Uma boa notícia Para você Você não pode fazer Nada Pela sua salvação Porque Cristo Já fez o que? Tudo Você não pode fazer nada Jesus Cristo Ao subir na cruz Ele carregou sobre si Todos os nossos O que? Pecados Os pecados Que você cometeu Até hoje Os pecados Que você vai cometer Até você morrer Todos esses pecados Já foram pagos Por causa Do sacrifício De Jesus Ele morreu Em nosso Lugar Certamente Ele tomou sobre si As nossas transgressões As nossas Enfermidades Ele levou Sobre si E o castigo Que nos traz A paz Hein? Foi colocado Sobre Ele É pela graça Crê Você sabe Você sabe o que é crer 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 Você estender a mão E receber essa salvação Gratuitamente Pela graça Sois salvos Mediante a fé Justificados Justificados Ou seja Diante do tribunal De Deus Há um acórdão Do juiz Supremo Que é Deus E diz assim Para você Nenhuma Condenação Há Para aquele Que está Em Cristo Jesus Todos os seus Pecados Estão Perdoados Você precisa Crer Nisso Tem gente Que crê Que beber Sangue De galinha Resolve O problema Espiritual Dendo E é gente Da alta Cúpula Tem gente Que acredita Em pedra Tem gente Que acredita Em búzios Tem gente Que acredita Em carta Tem gente Que acredita Nas forças Da natureza O salmista Diz Eleva os meus Olhos Para os montes De onde Me virá O socorro O meu socorro Vem Do Senhor Que fez Os céus O meu socorro Não vem Dos astros O meu socorro Não vem Dos planetas O meu socorro Não vem Da criação O meu socorro Vem do Criador Ele me criou Ele me redimiu Ele me salvou O mesmo Deus Que me criou É o mesmo Deus que Recria-me Em Cristo Jesus Ele me faz Nascer De novo Em Cristo Jesus Crer Mas crer em quem? Podia ser assim Crer no Salvador Mas ele diz Crer no Senhor Jesus Sabe por que? Porque quando a gente Crer no Senhor Significa que a gente Assuma a identidade De servo Significa que Quando eu creio em Jesus Eu passo a servir Eu passo a servir a Jesus Eu passo a ser um servo dele Eu vou servir De todo o meu coração Eu vou obedecê-lo Enquanto eu viver Eu vou ser um discípulo De Jesus Eu vou ser um aluno De Jesus Eu vou aprender com ele Vinde a mim Todos vós Que estáis cansados E sobrecarregados E eu vos aliviarei Tomai sobre vós O meu julgo E aprendei de mim Que sou manso e humilde E encontrareis o que? Descanso para as vossas Almas O descanso está Em caminhar com Jesus Andar com Jesus Aprender de Jesus Ser um discípulo de Jesus E ele diz aqui Crer no Senhor Jesus E serás o que? Salvo Salvo da escravidão Do pecado Salvo do temor Da morte Salvo da condenação Eterna Salvo da escravidão De Satanás Você vai ser salvo De tudo Conhecereis a verdade E a verdade vos Se pôs o filho Que é a verdade Vos libertar Verdadeiramente Sereis o que? Livres Mas há uma coisa Bonita aqui Eu olho aqui Os pais aqui Crer no Senhor Jesus Cristo será salvo Tu e a tua Casa Significa que a benção Da salvação Não é somente Para o indivíduo Mas Deus quer salvar o que? A família Deus quer salvar o pai A mãe Hã? Há três coisas Que a gente precisa Para ser feliz na vida Está lá no Salmo 128 Bem-aventurado o homem Que teme Ao Senhor E anda nos seus Nós precisamos de Deus Irmãos Segundo Do trabalho De suas mãos Comerás Nós precisamos de trabalho Para ser feliz Terceiro A tua esposa Com os teus filhos Ao redor Ao redor da tua Mesa Eis como será Abençoado O homem Que teme o que? Ao Senhor Deus trabalhando na família Por isso que a família Está sendo atacada Porque a família É uma ideia De Deus E o diabo Quer destruir a família Quer destruir os nossos filhos O diabo Vem somente Para matar Roubar E destruir Nós precisamos De salvação A nossa casa Os nossos lares A sociedade brasileira Não está vivendo Uma crise econômica Crise econômica Nós já passamos Muito pior Que é isso A nossa crise Hoje De valores De valores E começa pelo Supremo Tribunal Federal E está presente Em todas as esferas Da sociedade Nós estamos lançando Fora Jogando fora Aqueles pilares Que sustentam Uma sociedade Do ponto de vista Da moral Então nós precisamos De Jesus Crer no Senhor Jesus Cristo E será salvo Tu E a tua casa E diz que naquela Mesma hora da noite Cuidando deles Lavou-lhes os vergonhos Dos ações A seguir foi ele Batizado E todos os seus Então levando-os Para casa Para sua própria casa Dispôs a mesa E com todos os seus Manifestava grande alegria Por terem crido O que? Em Deus A salvação Entrou naquela vida A salvação Entrou naquela casa E aquela casa Foi abençoada Pelo Senhor Eu não sei Se você está Preocupado com isso Não sei Tem muito pai Que o filho Já nasce Já faz uma poupança Para a universidade Tudo besteira Porque Nós que somos Mais da antiga aqui Nós estudamos Em escola pública Estamos vivos até hoje Está certo? Eu estudei Numa faculdade Chamada Facho Não está entre as Duzentas mil Do mundo Mas estou aqui Vivendo do mesmo jeito Certo? Às vezes a gente Na vida Começa a colocar valores Dar valores Para as coisas Que não Realmente não tem valor De que adianta O homem ganhar O mundo inteiro E perder a sua alma De que adianta O homem ter sucesso Na vida Se a salvação De Deus Não entrou Na sua casa Se seus filhos Não são homens De Deus Tementes a Deus Irmãos Hoje é dia de salvação Vamos ficar de pé E vamos orar Senhor Deus Olha para cada coração Que está aqui Nesta manhã Para cada pessoa Que nos assiste Pela internet Tu sabes Ó Deus Que é a coisa Mais importante Que é o assunto Mais importante Da nossa Pauta existencial É a salvação Da nossa alma Deus olha Para cada vida Que está aqui E não permitas Pai Que ninguém Que esteja aqui Nesta manhã Parta para a eternidade Sem uma experiência De novo nascimento Com Jesus Cristo Nós não queremos Ser mais crente Melhor do que ninguém Mais espiritual Nós queremos Simplesmente Senhor Ser alcançado Pela tua graça Pela tua misericórdia Senhor Deus opera Aqui nos corações Que Jesus Cristo Seja recebido Em cada casa Aqui também Pai Proteja os casamentos Proteja os filhos Proteja os idosos Ó Pai Proteja Ó Deus Os lares Da tua igreja Proteja o nosso País Pai Deus derrama Justiça e graça Sobre a nossa nação Não permitas Pai Que a nossa nação Ela perca os valores Espirituais Como tem perdido Até hoje Pai Mas que a tua graça O teu poder A tua misericórdia Se manifeste Sobre a nossa nação Ter misericórdia Guarda os nossos filhos Guarda os nossos filhos As novas gerações Da promiscuidade Ó Deus Daquilo que é abominável Aos teus olhos Guarda os nossos filhos Do materialismo Guarda os nossos filhos Ó Deus Das drogas Dos pedófilos Das pessoas ruins Pai Que o teu manto De graça E misericórdia Seja estendido Sobre cada casa Aqui nessa manhã Para que nós possamos Te servir com alegria Vivemos neste mundo Mas não sermos Neste mundo Senhor Na esperança Na expectativa De que nós teremos Um novo céu E uma nova terra Onde nada disso Terá entrada nisso Abençoa-nos Nesta manhã Salva cada vida Que está aqui Nós te pedimos Humildemente Em nome de Jesus Amém Amém